Alguém me falou Sonho eu sei como é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo os modão e rezando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controla o meu coração Você não vale nada, mas quero te amar É só você me chamar Que eu pego meu carro, colo na sua casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo, me entrego toda E a raiva acaba É só você me chamar Se é pra chamar alguém Chega pra cá na era Zepedo Ô, Mariana, Fagundes Depois de ouvir esse modão Deu vontade de enfiar meu chifre no chão E sai arrastando até sair Faísca Alguém me falou Não quero acreditar Você tá ficando com outra Em menos de um mês Ocupou meu lugar Foi beijando outras bocas Foge de mim Porque se eu te encontrar Vou achar feito uma louca Te amo demais Não vou suportar Só eu sei como é difícil Só eu sei como é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo os modão e rezando pra você ligar Ai, 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 ai Não controlo meu coração, você não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Que eu pego meu carro, colo na sua casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo, me entrego toda E a raiva acaba É só você me chamar Que eu pego meu carro, colo na sua casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo, me entrego toda E a raiva acaba É só você me chamar É só me chamar